Bom dia, bom dia Guiné-Bissau, bom dia Pobre Guiné, na espera que eu mando-se bem, suma, calma e mando-se bem. A uso na própria sobre prevenção de diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2, antes de o diagnosticado é, e toda a gente está lá, e uma doença silenciosa, Bukatenel, Bukatacibi. Ora que o médico vinha a descobrir que o Bukatenel, então ele é hoje há 5 ou mais anos dentro do Bukuro. Muitas das vezes, está com o Bukatenel que faz estrago. Por isso, se encontrar, vou conseguir sentir os seguintes sintomas. Contacta médico. Ora que o Bukatenel, principalmente durante a noite. Ora que o dia de noite, o calor, a cama, tudo, o molho. Ora que o Bukatenel, sempre tem água, sempre. Boa que o Bukatenel, fora de normal. Ora que o Bukatenel, engorda. Muitas das vezes, também. Ora que o corpo tem que o Bukatenel, emagrecer. Ora que o Bukatenel, perde peso bruscamente. Contacta médico. Mangas de biácita, cedo, sintomas. Esses sintomas principais. E tem outros tipos de sintomas. Então, varia de organismo para organismo. Mas a maioria seguinte, é básico. É sintomas principais. É de sentir, antes de diagnosticar o diabetes. Que lhe ensinale como a diabetes vai instalar. Então, contacta médico. Me manda ao laboratório. E vai fazer esse exame. Para poder se contratar em diabetes tipo 2. Se contrabo-diagnosticar o diabetes tipo 2. Lembra como é muito importante. Boa dieta alimentar. Comer menos arroz. Ou massa, ou batata. Aqui quando está falando carboidrato. Fabio, aqui caindo no pâncreas. Aquele açúcar puro. Carboidrato simples. Que é arroz branco, massa branca. Batata, mandioca. A partir do momento que o diagnosticado o diabetes tipo 2. Comer arroz, massa integral. Mais em pequena quantidade. Comer mais legumes. Numa refeição. Comer mais do que uma peça de fruta. Suta fuma, para fuma. Sibuta, bibi. Numa refeição. Cabo, bibi, vinho, tio. Eu tenho que cujo um dia. Por semana, coca, bibi, mesmo vinho. Sibu, pori, para, bibi, vinho. Mas fuma, pori, para, mesmo fuma. Uma vez, vou diagnosticar o diabetes tipo 2. Cuidar-lhe da saúde. Diabetes e tamata. Tanto hipoglicemia como hiperglicemia tamata. E complicações também ligadas à diabetes. Suma pé-diabete. Problema de curação. E tamata também. Por isso, cuidar de boa alimentação é fundamental. Cabo, diz que se comar, bibi, toma medicamento, acompanha aqui exercício físico. Comer mais legumes de folha verde. Leva a vida ativa. Cabo, diz que se nunca comar, se bibi, a diabetes está controlada. De três em três meses, vou pedir bem, indo ao médico, para mandar fazer o exame, para poder cibir, calque a evolução do diabetes. Se contribuir fazer ajuste de medicamento ou ajuste na dieta alimentar. Mas, e muito importante, ora que a diabetes está controlada, de três em três meses, como o médico mandou fazer o exame de sangue, para poder cibir, calque a evolução do diabetes. A boca ter a diabetes, ou entre em pânico, ou poder viver um mangariano de vida, uma atitude de penílio, para alimentar bem, ou fazer exercício físico, tomar medicamento. Até a próxima oportunidade. Guinevição no coração.